Fala pessoal, tudo bem? Chegando no terceiro dia aqui de automecânica aqui em Frankfurt. Os dois pedagogias foram sensacionais, a gente conseguiu falar com muita gente. Espero que hoje seja um dia ótimo também. A gente está aqui novamente no pavilhão 4, o pavilhão onde está concentrada a maior parte das indústrias bem técnicas de motor, suspensão. Muitos dos nossos parceiros do Brasil e do mundo estão aqui nesse pavilhão e a gente vai trazer mais novidades para vocês. Nós estamos aqui dentro do privilégio de estar na SKF e aqui nós estamos aqui com o Michel Venzo. Michel, conta um pouquinho para nós, como se apresenta com nossos equipamentos reparadores. Então, eu sou Michel, sou francês, estou no Brasil a um ano, estou atuando como diretor para o Offset Market da SKF na América Latina. E para mim é um grande prazer poder vos receber e é muito importante estar cá aqui neste evento. Então, é isso aí. Michel, conta para nós um pouco das novidades aqui da Automecânica 2024 e aquilo que tenho a certeza que você vai levar um pouquinho da Alemanha, com sotaque português, sendo francês lá no Brasil. Então, aqui temos muitas novidades aqui na Europa. Lançamos durante o ano passado a linha de freio e também estamos com toda uma linha de sensores elétricos aqui na Europa. O que é que eu vou trazer, o que é que eu vou levar para o Brasil? Primeiro, estou reforçando a ideia que no Brasil a SKF tem uma parte muito importante a jogar no que tudo tem aí na reposição de regulamentos, regulamento de rodas, regulamento de forma geral. Então, reforçando esta parte e também a parte que hoje não faz tanto parte do nosso negócio no Brasil, que é o que é realmente levar para lá, é a parte no turno. Hoje, no Brasil, estamos vendendo de tensores, somos bastante conhecidos para tensores também. A minha ideia aqui é levar tudo o que é de distribuição, onde hoje no Brasil é uma parte fraca do mercado brasileiro e onde a minha experiência europeia mostrou que temos muito potencial no Brasil. Portanto, a minha distribuição, concorrente, é uma coisa que faz parte de, aliás, falando de distribuição, quem inventou a minha distribuição foi em SKF há 25 anos atrás aqui na Europa. Falando também da linha de motores, outro ponto muito importante é a linha de bomba d'água. Eu estou vendo, cheguei no Brasil há um ano, como eu falei, estava vendo um difícil de qualidade na linha da bomba d'água e SKF está trazendo um produto de alta qualidade, baseada na experiência da Europa. Então, estamos trazendo para o povo brasileiro, para o mercado brasileiro, para oferecer para os nossos amigos mecânicos, um produto top, tirar com certeza em Portugal, toda a dor de cabeça, durante a manutenção, após a manutenção e ter a certeza que a bomba d'água vai ser colocada, é um produto de boa qualidade e vai servir e vai tratar o serviço que é esperado para este produto. Perfeito. E isso é bom ouvir de você, isso simboliza que você está muito atento nas dores e nas necessidades das oficinas mecânicas. Obviamente. E, para completar, é que o produto que estávamos vendendo até agora, como o resto dos produtos do mercado têm algum difícil de qualidade, nem algum difícil de qualidade, o meu papel é não comprometer a marca SKF, que é uma marca premium, e então ter um produto top de qualidade e oferecer este produto para o mercado. Perfeito. Então, reparadores, fiquem atentos, que pelo que eu estou, o que me já estava falando, a sua linha vai ampliar. Exatamente. Muito obrigado. Nós estamos aqui, né, com o pessoal da ERG, Fernando Petrolino e Percy, né, eles vão falar um pouquinho? Petrolino, por favor, se apresente aí o nosso público, repassador. Olá, pessoal, eu sou o Fernando Petrolino, general manager da Air Incluido do Brasil, responsável por todas as operações de equipamento original e aftermarket no Brasil. Pessoal, Percy Alvergaria, sou gerente de vendas e marketing da Air Incluido do Brasil. E aí, o que é importante, né, a Air Incluido do Brasil, né, a Air Incluido do Brasil, né, o que vocês estão levando aqui para o Brasil? A Air Incluido do Brasil é uma empresa alemã, com a sua sede em Stuttgart, mais de 100 anos de atuação. A Air Incluido foi a primeira empresa a fazer juntas para o mercado, para o Brasil, e aqui a nossa intenção é trazer os nossos clientes brasileiros e também os reparadores para conhecer um pouco esse evento tão importante que é a autorecântica. Não podemos esquecer que aqui é tudo o que acontece, todos os novos lançamentos, novas tecnologias, são lançados aqui. Então, por isso, é importante o cliente estar aqui para estar com a Air Incluido em primeira mão. E corrigindo um pouquinho, ele não entendeu errado, mas 140 anos é ruim, né. Obrigado, meu caro. Olha, o que é assim, eu vou interagir, você está incrível, muito grande, parabéns, né. Mas o que me chamou a atenção é o treinamento que vocês têm, justamente o grupo do que vem chegando, nós passando, o motor aqui exposto, o alto só, o que me chama muito a atenção. Vocês vão achar que não tem mais, não é, 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 não é. Esse conceito chamado Air Incluido em garagem é um conceito de treinamento para estar cada vez mais próximo dos aplicadores e mostrarem como que a gente pode atuar e ajudá-los com informações técnicas. Essas informações técnicas são feitas presencialmente, a gente já faz esse trabalho no Brasil, agora a gente vai trazer a mesma informação para a próxima AutoMEC o ano que vem. Olha só, pessoal, que interessante, né, a Air Incluido vai levar o conceito global para a AutoMEC. Olha, isso aí, então você fica ligado com você, para você ficar bem antenado, treinado, né, e com muita tecnologia de acordo com os produtos, né, produzidos aí pela Air. E sim, de turismo, muito obrigado, né, por ter assistido vocês. Muito obrigado, pessoal, nos vemos na AutoMEC, e Air Incluindo, contando com vocês. Muito obrigado, nos vemos em abril lá na AutoMEC, espero com vocês. Nós estamos aqui com o Guilherme Soares, né, da BorgWarner, né. Guilherme, por favor, conta com os nossos amigos reparadores, né, as novidades, né, o que é a BorgWarner, né, o que ela pode ajudar no dia a dia, aí, das grandes tecnologias, né, como é que está chegando, né, no meio dos leves, né. Ok. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer para a BorgWarner recebê-los aqui na AutoMEC, onde a BorgWarner está podendo dividir com todos vocês, da reparação, as novidades de tecnologia. Para poder falar para você, Carlão, que a gente está trazendo algumas coisas extremamente interessantes para dividir com vocês, pessoal. Olha que legal. Aqui nós temos um e-turbo. A gente fala tanto de eletrificação, de como carregar essa bateria, né. Então, hoje, a gente já tem sistemas de freio dos meus colegas aí, onde você tem a parte de, ao frear, o veículo que está sendo carregado. A BorgWarner traz também muito, aproveitando o movimento do eixo, funcionando, vamos dizer assim, como um magneto. E aí, essa energia que estava sendo desperdiçada, está mandando também a carga para a bateria. Além disso, né, trago para vocês aqui o que é interessante, para veículos de alta performance, que é muito conhecido no Brasil, que são veículos bem espelhosos, né, você tem aqui o e-buster, né, que é completamente diferente do e-turbo. Só para trazer para vocês, ele aciona, né, um veículo de alta performance, frações segundas, faz toda a diferença. Então, ele é acionado para encher a câmara enquanto o e-turbo não enche, são frações segundas. E mais do que isso, nós temos lá o fundo, que eu posso mostrar para vocês também, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Os veículos elétricos, isso é proposto basicamente por quatro produtos, que é a bateria, o inverter, né, e a parte de refrigeração. Quando você tem inverter, a BorgWarner tem a expertise nisso, e nós temos várias empresas, e nós já somos fornecedores de inverter nos OIMs. Nesse caso aqui, o inverter da Mercedes-Benz. Só que, a breve momento, estaremos oferecendo para todos vocês também, alguns inverters, né, para uso industrial. Quando temos inverters, ou seja, para empilhadeiras elétricas, para uso naval, a BorgWarner vai estar oferecendo isso também. Então, esse é um pouco de detalhes que a gente quer passar para vocês, né, em termos de tecnologia que a BorgWarner tem. Nós oferecemos soluções para combustão, como os turbos. Nós oferecemos produtos, a parte térmica também, como solução para o mercado automotivo. E na parte elétrica também, estamos preparados para atender vocês. Passem lá pela fábrica Itativa, visitem nosso site, para nós é um prazer, e estaremos sempre presentes com vocês, para auxiliá-los no que for possível. Obrigado pela presença, boa feira para vocês, muito obrigado. 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 Obrigado.